Boletim TV Universo Olá, começa agora a segunda edição do Boletim TV Universo. Em parceria com a Universidade Federal Fluminense, a Prefeitura de Niterói irá retomar na próxima segunda-feira a testagem para a Covid-19 no modelo Drive-Thru. A medida foi reavaliada por conta do aumento de casos da doença no município. Com testes rápidos por antígeno, a ação vai acontecer no campus da UF do Graguatá. Além dos carros, pedestres também serão atendidos. A Prefeitura informou que nos próximos dias, a Secretaria Municipal de Saúde irá divulgar como será organizado o fluxo de atendimento para essa testagem. O município apresentou um aumento no número de casos da doença nas últimas semanas, porém, não houve crescimento nas internações e segue na terceira semana consecutiva sem óbitos. E assim como ocorreu em 2021, o prefeito Capitão Nelson e o secretário de Desenvolvimento Urbano, Júlio Barbosa, Vistoriaram obras que contemplaram bairros do município de São Gonçalo, Rio do Ouro, a obra que vai beneficiar centenas de famílias que moram na localidade, tem a previsão de ser entregue no primeiro semestre deste ano. O prefeito visitou também uma obra de pavimentação e concretagem no bairro Patronato, obra essa que é um pedido antigo dos moradores da localidade. Agora, vamos saber como ficam as temperaturas para a sua cidade nesta sexta-feira? Em Niterói, os termômetros podem chegar à máxima de 24 graus e à mínima de 22. Para São Gonçalo, a máxima esperada é de 25 graus e à mínima de 21. Itaboraí tem previsão máxima de 24 graus e à mínima de 20. Para o Rio de Janeiro, a máxima esperada é de 26 graus e à mínima de 20 graus. O Boletim TV Universo 2ª edição fica por aqui. Siga nossas redes sociais pelo arroba TV Universo 32 e fique por dentro da nossa programação. Até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto